oi galera do youtube aqui que tá falando é o que eu acabei de fazer um vídeo do ponte badalado lembra do ponte badalado certo sobre o fotolog, espero que vocês gostem, não liguem a voz, não liguem a dança, não liguem nada, só curtam beijos do meu eu sou pop, tô vendendo o fotolog e recebo mais de 200 comentários, faço foto fake, posto 6 fotos por dia, se você não, você não, baby fotolog, ele é badalação, o meu sonho é uma reflex de um milhão eu não como, eu não como, eu não tomo banho, eu não faço nada, é só fotolog baby fotolog, foto, fotolog, vou, fotolog, vou, fotolog, vou, fotolog, vou, fotolog, baby fotolog, 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 fotolog eu sou vice AAA, no parte de a todo lugar, eu sou vice AAA, no parte de a todo lugar, não tem quem faça eu, fazer o autog pra se postar, minha 6 box eu sou vice AAA, no parte de a todo lugar, eu sou vice AAA, no parte de a todo lugar, eu vou mostrar a foto fake, para lotar meu guestbook F5, subiu mais 30 comentários, vou responder, até aos 2 me tardatário, foi amor, gostei do fotolog, minha CD que eu te deixo pop, mas eu já sou pop, baby olá, olá, agregamentos FFC, e depois, você pega e me revesse, minha gringada tronta, comentando no meu fotolog, pra lotar o guest, saluda os meus meios fotolog, 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 fotolog Faço o dia a todo logado Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Eu vou mostrar a foto free Para lotar meu guestbook Não tem quem faça, eu e mano, encontro Fotologo este recife Sendo free, sendo free Wall Street Pego o celular e renovo o meu gold Sendo free, era um podre Uh! Fotologo, foto, fotologo Uh! Fotologo, oh, fotologo Uh! Uh! Fotologo, baby Fotologo, fotologo Fotologo, fotologo, fotologo Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Não tem quem faça, eu Fazer uma voz Para se postar Minhas rejogas Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Eu vou postar A foto a frente Para lotar Meu guestbook Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Eu sou miste, ah, ah, ah Faço o dia a todo logado Fotologo, foto, fotologo Oh, fotologo, oh, fotologo Oh, oh, fotologo, baby E aí, você gostou? E aí, você gostou? E aí, você gostou? E aí